Olá, bom dia a todos. Eu sou o Claudio Starek, sejam muito bem-vindos ao Comunidades na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. No Comunidades na TV, vamos hoje conhecer as dependências do clube hebraica Rio. Veja ainda nessa edição. Garçom, essa galinha tem uma perna mais curta que a outra. A senhora vai comer a galinha ou vai dançar com ela? Moixê, por que o seu pé esquerdo é tão sujo? E quando eu era pequeno, minha mãe dizia, lava o pé direito, meu filho. O programa Comunidades na TV apresenta hoje dois cantores da melhor qualidade. Duvid, de Israel, vai cantar o quê? Que mais? E que mais, Galo? Ih, ele não canta nada. Quem é você? Perra-lê. Canta onde? No banheiro. E onde mais? No chuveiro. E mais onde? Na feirinha de Eretzópolis. E aí E aí Amém. 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 Nossa história aconteceu há mais ou menos 250 anos atrás, em uma pequena cidade no interior da Rússia. Era o primeiro dia de Pesach, e o Balchento, grande rabino e fundador do movimento racídico, estava totalmente submerso em suas orações. De repente, começa a chorar, ele fecha o seu livro de rezas, ele entra em sua sala, e antes de entrar na sala, ele pede aos alunos que não incomodem de maneira alguma. Os alunos seguem a reza, começam o ceder de Pesach, e no meio do ceder de Pesach, o Balchento volta. E ao final do ceder, ele explica aos alunos o que aconteceu. Diz o Balchento, no meio da minha reza, eu fui informado que um grande progrom, onde mais de 400 famílias seriam mortas, havia sido decretado. Ele tentou fazer o possível para anular esse decreto com suas orações, mas nada foi possível. Ele resolveu se isolar em seu quarto, e em seu quarto, sua alma foi deslocada, e levada até uma casa simples, onde havia uma pequena família reunida, celebrando o ceder de Pesach. No meio da leitura da Agadá, a mulher levanta e começa a gritar, eu não consigo entender como pode ser que o faraó pode ser tão cruel, e ordenar que as crianças judias sejam atiradas ao mar. Quanta perversidade! Eu não consigo entender uma coisa dessa! Ela olha para os céus e fala, Deus, Criador do Universo, como você pode permitir que teu povo continue no exílio durante tanto tempo, sujeitos a todo tipo de sofrimento? O marido, percebendo a amargura da esposa, a interrompe, e a lembra que este momento não é um momento de tristeza, é o ceder de Pesach, é um momento de celebrar a vida e a continuidade do povo judeu. Todos se levantam da mesa e começam a dançar. Disse o Baal Shem Tov, nesse momento, aquele decreto havia sido anulado, nos ensinando a grandeza de uma súplica vinda do fundo do coração, junto à alegria que celebra a liberdade e a continuidade do povo judeu. Haksa Meach! Daqui a pouco, tudo sobre o Clube Hebraica Rio, bem no Centro de Laranjeiros. Daqui a pouco, tudo sobre o Clube Hebraica Rio, bem no Centro de Laranjeiros. Daqui a pouco, tudo sobre o Clube Hebraica Rio, bem no Centro de Laranjeiros. Daqui a pouco, tudo sobre o Clube Hebraica Rio, bem no Centro de Laranjeiros. A CIDADE NO BRASIL A Hebraica Rio foi fundada em 1960. Após passar por um processo de revitalização e com um novo presidente, o clube se modernizou e está com muitas novidades. Atualmente o clube conta com várias modalidades esportivas, como a Escolinha do Futsal, com um amplo ginásio e a escola de vôlei Bernardinho, com 400 alunos, além de uma piscina para aulas de natação, xadrez e patinação artística. Com a nova gestão, muitos desafios foram superados e o trabalho árduo gerou aumento no quadro de sócios e desenvolvimento do clube. O clube está cheio. Hoje você anda no clube, qualquer andar está sempre cheio. Tem muita gente circulando, é para o teatro, é para a escola do Lubavitch, é para as atividades do clube. É muito gratificante, realmente. Quando eu entrei aqui, vi aquele clube vazio, a gente olhava e estava faltando algo. Hoje, acho que é o combustível, é o sócio voltando. O meu combustível é a alegria de trazer novamente os sócios de volta. Totalmente reformado, o teatro do clube tem capacidade para 330 pessoas. Outra diversão que o clube encontra são as mesas de sinuca. Além da parte esportiva, o clube conta também com uma boate, que foi reformada e já inaugurou com festas o salão e a tradicional sauna, que possui muitos frequentadores. Além dessas opções, a Hebraica Rio abriga a escola Beit Menachem, que pertence ao Beit Klubavitch. Possui cerca de 80 alunos e oferece um ensino tradicional aliado ao conteúdo religioso. Atualmente, a Hebraica possui 1.800 sócios. Realmente é um muito sucesso, é um sucesso muito grande, que é ver as pessoas que estão voltando, as pessoas que não estavam frequentando. A gente sabe que tinha um vácuo na comunidade. Por isso, a comunidade está adotando novamente a Hebraica. Nós reformamos totalmente a boate, estamos fechando vários barmitos, as festas. Nós temos também com o Salão Nobre os banheiros totalmente reformados, estamos reformando a cozinha. O Salão Nobre foi totalmente remodelado, inclusive até alugamos para o grande filme Tropa de Elite 2, quem teve o prazer de ver, aquela cena onde o filho do Wagner Moura luta no Salão Nobre da Hebraica. Realmente, o Salão está preparado para as grandes festas, estamos fechando vários casamentos da comunidade. E eu acredito que cada dia que passa, a gente vê que a gente está sendo bem, recebendo bastante e-mails, cotando o preço do nosso Salão. Muitos investimentos e reformas foram feitas no clube, que está com um novo visual. Mas as novidades não param por aí. Para esse ano estão previstos diversos eventos, que irão agradar a todos os estilos e idades. Nós vamos voltar com o Festival de Música, agora em junho, dia 11 de junho, onde a gente convida toda a comunidade judaica para participar, as escolas estão apoiando, você que tem, por acaso, uma banda, que sabe tocar algum instrumento ou sabe cantar e quer fazer parte desse evento, a gente vai fazer um mega evento, com grandes prêmios, e vai trazer a comunidade de volta. Temos também o nosso tradicional festival de dança israelí, que acontece há 41 anos, agora completando 41 anos, um sucesso enorme, com cerca de 6 mil pessoas circulando por três dias. Nós conseguimos trazer grupos de Israel, que é um fato médico para a gente, estão vindo, grupos de São Paulo e outros estados. Temos também o tradicional festival de cultura judaica, esse ano a gente vai ser em maio, vamos fazer um grande festival de cultura, com comidas típicas, vamos fazer com cinema, com teatro, enfim, o clube está sempre cheio, todo final de semana, e temos a Maccabi também, em junho temos a copinha da Maccabi, nós estamos com a parceria com a Asa, e estamos com uma parceria também com o Monte Sinai. Eu acho que hoje os clubes têm que se unir, quero fazer essa parceria também com o Clube da Barra e com o CIB, acho que é muito importante os clubes se unirem, porque a comunidade tem aquele ditado da união, então está faltando na comunidade os clubes também se unirem. E acho que esse é o caminho, o clube está de portas abertas para a comunidade judaica, para todos que estão pensando em frequentar um clube, que queiram trazer novamente suas famílias para cá, participarem, se não tiver o dinheiro, não tiver a condição agora, a Embraica está de portas abertas, a gente vai fazer um plano, de uma maneira que possa se adequar ao que a pessoa pode pagar, e quem parou de pagar e quer voltar a pagar, procure a gente, que a gente está com anistia, a gente vai abrir agora novos 200 títulos, e são poucos, mas para a comunidade que a gente vai começar a fortalecer mais o clube. A gente tem um projeto muito grande aí, que a gente no momento não pode falar, estamos em fase de fechamento, e o clube vai dar um grande boom daqui para frente. Quero convidar todos vocês, venham para a Embraica, participem, e estamos de portas abertas. Daqui a pouco você vai ver aqui no Comunidade na TV. Viva em uma chácara um casal com quatro filhos. Um dia, a mulher começou a reclamar para o marido que aquela casa era muito pequena. O marido, coitado, não tinha dinheiro para comprar outra casa, e foi perguntar para o Rabino o que ele podia fazer. O Rabino falou assim, pega todas as suas cabras e todas as suas galinhas e bota dentro da sua sala. O coitado do homem foi para casa, botou as cabras, as galinhas dentro da sala. Daqui a pouco a mulher começou a reclamar, o que é isso? O que é isso? Que confusão é essa? Não, assim não tem condições, vai falar com o Rabino para resolver essa situação. O marido foi, chegou lá, falando isso, que a situação estava insustentável, o Rabino falou, agora você pega o seu cavalo, as suas vacas e bota dentro da sua sala. O que é isso? Faz o que eu estou mandando. O homem foi para casa, botou os cavalos, botou as vacas, tudo dentro da sala. Passado um tempo, não tinha condição de morar naquela casa, a esposa quase estava tendo um troço, mandou desesperadamente o marido ir para o Rabino para poder resolver aquela situação. Quando o marido chegou no Rabino, o Rabino já foi falando, está tudo resolvido, tira todos os animais da sua casa. O marido chegou em casa, tirou todos os animais da casa. Passado um tempo, a esposa começou a olhar, nossa, como essa casa é grande, como é espaçosa, uau, tem tantos espaços para os nossos filhos brincarem. Aí o marido entendeu que tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão da maneira como você olha o mundo. O Museu Judaico convida para assistir ao filme A Vitória Final, A História de Félix Zandman, no dia 28 de abril, às 18h. Informações 22401598. Com sucesso de público na primeira edição, a Hebraica Rio promove no dia 30 de abril a segunda edição da festa Recordar é Viver, para a faixa etária acima de 35 anos. Informações pelo telefone 2557-4455. O Memorial Judaico de Vassouras organiza uma exposição sobre a trajetória de Albert Einstein. A exposição é gratuita e fica até o dia 30 de abril na Câmara Municipal de Niterói. Informações pelo telefone 2620-0885. Após ser reformado, o Teatro da Hebraica apresenta a peça Assim se mata uma mulher com gentileza. Sábado às 21h e domingo às 20h. Informações. 2557-4455. A FIES convoca todos os seus conselheiros para a reunião do Conselho Deliberativo da Federação, que será no dia 4 de maio, às 19h, no Midrash, Centro Cultural. Vamos entender um pouquinho mais da formação da comunidade judaica no Rio. Desde as primeiras levas de migrantes, que acabaram se fixando prioritariamente na Praça 11, até os dias de hoje, quando, através de um representante da FIES, nós vamos conversar sobre as perspectivas da comunidade judaica. Todos os detalhes se encontrarão proximamente no nosso site, www.asa.org.br. Mas quem quiser se informar sobre isso, também pode mandar um e-mail para nós, no asa.org.br, que nós teremos prazer em informar todos os detalhes. A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, o Consulado de Israel no Rio, o Fundo Comunitário e o nosso Jornal Rio convidam a todos para o evento de Omatzmaú, no dia 22 de maio, no Clube Monte Sinai. O evento será realizado durante todo o dia com diversas atividades. Agora você pode acompanhar semanalmente o que acontece de mais importante no judaísmo brasileiro e internacional através do Notícias da Rua Judaica pela internet. Acesse agora o site www.ruajudaica.com e inscreva-se gratuitamente para receber toda semana o informativo em seu computador. A Rua Judaica é o maior cadastro do Brasil com correspondentes em quatro continentes e leitores em mais de 20 países. Acesse www.ruajudaica.com Direção-Geral Osias Urman Se você precisa de dinheiro para começar seu pequeno negócio ou até mesmo saudar uma dívida não perca tempo e entre em contato com o projeto Guimar Lar da Esperança pelo telefone 9510-2627 ou acesse o site www.guemarrio.org Se você deseja obter informações completas e atualizadas sobre a programação de eventos da comunidade judaica acesse agora ou a qualquer momento gratuitamente o Jornal Aleph na internet O endereço do site é www.jornalaleph.com.br O nosso Jornal Rio é editado semanalmente em sua versão digital Em nosso Jornal Rio você encontra assuntos culturais e entrevistas exclusivas Receba nosso Jornal Rio gratuitamente enviando e-mail para Nosso Jornal Rio arroba iarru.com.br O nosso Jornal Rio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A comunidade na TV fica por aqui. Agora você sabe, comunidade na TV, na rede bandeirante de televisão, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Uma ótima semana para vocês. Shalom. Amém.